Os traficantes têm buscado aí todos os dias mudar a estratégia para o tráfico e desta vez, gente, eles usaram uma mãe e a sua filha, viu, para traficar, sabe o que? Maconha. O Israel Espíndola tem os detalhes agora. Mãe e filha foram presas por tráfico de droga em Água Clara. A prisão aconteceu na manhã de segunda-feira durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-262. Os policiais abordaram o veículo de passeio que era conduzido por esta mulher, acompanhada de sua filha. Durante a entrevista, esta mulher acabou ficando nervosa, levantando a suspeita dos policiais. Começou uma busca minuciosa dentro do veículo. Dentro do tanque de combustível foram encontrados oito quilos de maconha. A mulher acabou confessando que levaria esta droga para Paranaíba e, pelo serviço, receberia 3.800 reais. Já a filha disse aos policiais que não sabia da existência do entorpecente. Ambas as mulheres foram autuadas e encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil de Água Clara. Muito obrigado. Obrigado.